Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa! O jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times e jogaria sempre com o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Kantê. Se acerça em Brisbane. Vai tentar abater a batida. Olha o perigo. Eles fazem isso tudo certo. O pessoal não atrapalha. Manas! Ninguém segura! Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O lance está parado, marcado em pedimento. E ele vai passar por aqui. O que ele vai passar? Imagina com ele. Ei, ot Rather! Pogba Digni Mbappé Olha a bola chegando Ainda parece com o corte Foi bem na defesa, foi muito bem Digni Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé Passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali para o meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Mbappé Roubou a bola na hora certa Kante Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Kimbembe Meteu ali pela direita Já viou Agora é com o presidente Senado Apareceu a bola aí agora Três a ponto Cento de milhão Para ter um caldito no banco Todo abraço Fechado Ele é um choque Seleza E o ataque pelo campo A bola A bola E o bala E o grego Pobre 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 Vamos para os 45 minutos O Paris Saint-Germain tem que comemorar muito esse empate entre o grupo dele, caiu do céu, o Betinho está caindo com os pedaços, não está legal não, não precisa chamar mais o jogador do vestiário. Ele manda a bola para baixo. Ele vai bater o lateral. Jogou lá na área. Cantê, chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Chutão para frente. O jogo está parado, parcado o impedimento. A medida de bola pela direita. Está tentando abrir espaço pela direita. Chutão. Foi uma boa chance em classe saída. Ainda não. Ainda não. É. Obrigado.